Música Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda Gostei da imagem do Tamar, monta isso aí Tamar, sobe o som Tamar não perde uma oportunidade Olha esse beijo, ele tá apaixonado Tamar, diz aí Olha ele Coisa linda, Tamar está romântico, estamos de volta, Brasil, é isso aí Que legal E agora o amor está no ar aqui no Santa Receita Afinal, é dia dos namorados, não é mesmo, Dani? É dia dos namorados E aí todo mundo começa a pensar o que fazer Se tem, se não tem, se tem, o que eu faço, o que eu faço, né? É isso aí, é um momento de indecisão, não é fácil não, viu? É, é mesmo Não é não, Dani? Pois é, a gente vai receber aqui a Nelisa Que vai mostrar pra gente uma mesa posta maravilhosa Ela que é consultora e etiqueta Muito legal isso A gente é chique demais, Dani A gente é chique demais Tá pensando o que? É claro, né, gente? A Nelisa, gente, ela vai dar dicas de como a gente preparar uma linda mesa E afinal, né? Sentar a mesa pra gente fazer uma refeição Pra gente bater papo Falar, né? Dar risada Gera memórias afetivas, coisa boa, né? Sim, geralmente Cada ano gera-se uma memória diferente, né? Ah, isso é muito legal Aí, de histórias, né? Que a gente vai colecionando aí durante a cada ano E é claro, né? Você tem que caprichar pra marcar Isso que é importante, tá? Isso aí Isso que é interessante Às vezes, como que você vai receber uma pessoa Como que você vai acolher aquela pessoa que você gosta Faça, faça algo diferente Mas fica tranquilo Faça simples Fazendo com amor Vai ser muito bem-vindo Sempre Importante é fazer Importante é fazer Vamos receber ela, então? Vamos lá Seja bem-vinda, Delisa Tá esperando a gente Tudo bem? Querida, né? Bem-vinda ao Santa Receita novamente Eu agradeço Pra mim é um prazer Seja bem-vinda Olha isso aqui Que coisa linda Linda Que sorriso lindo Vou começar já Eu espero todo mundo sentar à mesa Como é que funciona? Por exemplo, eu sou anfitrião Vamos lá Eu que tô proporcionando o jantar aqui pra todo mundo Eu espero o pessoal sentar à mesa ou posso sentar primeiro? É, o anfitrião, ele sempre dá as cartas aqui da mesa Então ele se posiciona, ele senta primeiro e depois o convidado se senta Então tá bom, pronto Ah, entendi Já aprendi uma coisa boa Muito bom Isso é importante Isso é importante Ai, que lindo Lindo da mesa, viu? Que legal Com temas Adorei Bem adequados É, hoje é especialmente para o dia dos namorados Até o guardanapo hoje veio com corações Especialmente Sabe o que eu gostei da mesa? Vou ser bem sincero com você Que fugiu um pouco do vermelho Exato Não sei se foi, provavelmente foi intencional Claro, óbvio que foi intencional Mas por que você fugiu do vermelho? Explica pra gente Porque exatamente pra fugir desse, sabe esse óbvio, né? Em casa, né? Tá Às vezes a esposa vai lá e fala Ai, mas eu não tenho nada vermelho Eu não tenho um prato, né? Não tenho um prato vermelho Uma flor, alguma coisa Como que eu vou fazer essa mesa? Né? Não é necessário A gente faz com o que a gente tem Tem que vir do coração É Tem que ser de verdade Então a gente vai lá Pega as peças O acervo Olha o que tem Verdade Com a maior simplicidade do mundo Você coloca o que você tem E posso falar uma coisa também Que eu acho importante? Às vezes a pessoa fica meio sem graça Com a toalha Seja outra cor Estampada Gente, é muito simples Precisa estar limpinha Né? De preferência Bem passadinha Uma toalhinha simples Se você estiver bem passadinha Né? O guardanapo As taças Se não tiver aquela marca de poeira Que você está tirando Dentro do seu armário Que você ganhou de casamento Há muitos anos atrás Que eu nunca usou Você vai pegar hoje Tá Mas se eu não passa um sabãozinho Lava Fica bonitinho Que dá um brilho também E por que não usa, né? Tem que usar Exatamente Tem que usar, não tem? Por que guardar Para os momentos especiais? Quando nós estamos em casa Entre famílias e amigos Todos os dias É dia especial É dia de mesa É dia de partilha É dia de construir histórias Que bacana E o que não pode faltar numa mesa? O que não pode faltar numa mesa É um guardanapo Né? Não precisa às vezes ser de tecido Mas quando a gente está É num momento especial É bem legal, né? Hoje eu trouxe até esse Olha esse poeira de guardanapo Dano, foi eu que fiz Muito lindo, viu? Você que fez Muito bonito Que linda É muito fácil, né? Você pega uma argolinha E você pega algum adereço Que você tem na sua casa E fez de passarinho? E fez de passarinho Ah, você comprou o passarinho Comprei o passarinho Vem numa caixinha Você compra Aí enrola Isso aqui é uma fita floral E você faz o seu guardanapo Que atividade, né? Tente usar Adorei Que legal E aí guardanapo no colo Virado pra nós Virado pra gente É, porque sempre nós estamos Com batom Ou vamos comer uma massa Então a gente Às vezes vai sujar de molho Então você limpa o lábio Com a parte de dentro Com o avesso Fecha pra não sujar Sua roupa Pra não ficar aquele Depois aquela marca De bocona Na... Exatamente E também se você tiver Uma roupa branca Mais bonita Mais chique Não suja a sua roupa Que interessante Aí a gente então faz assim Ah, isso eu nunca tinha aprendido também Nossa, eu já tô aprendendo muita coisa É, a santa receita é isso, Dani A gente aprende muito Aí faz assim, né? Exato Vem cá, tem hora pra... É óbvio, né? Quando precisa Precisa Mas assim, é verdade que precisa Limpar, assim, antes de beber? Antes de beber Porque a taça, né? O vinho É algo muito especial à mesa Então quando você olha Pra aquela taça, né? Às vezes você está com um grupo de pessoas Você olha aquela taça toda suja Toda marcada Você acabou de mencionar, né? É E aí a gente vai, come, vai Pega a taça E aí a taça, ela não fica Com uma aparência muito legal Tá Então é legal a gente limpar Antes da gente... Tirar o excesso Pra antes de beber, né? Tem gordura, né? Exatamente Tem batom Tem outras coisas, né? Que realmente prejudicam É bonito tirar Fazer assim? Olha Depende, né? Se você não derrubar Leão do céu Vai sujar a toalha da Andresa, menino Mas sabia que os homens Sempre fazem isso? Vai Eles colocam o dedo E giram, né? Às vezes eu não faço Porque a taça está muito cheia E tem medo de fazer É Coisa feira Mas o ideal A quantidade dessa assim é ideal? Pra ficar mais chique? Então, sempre Dois dedos Ou do meio da taça Para baixo Se for um vinho Tanto branco Quanto um vinho tinto Aí se quiser fazer um charme Só levanta e faz assim É isso que serve Pra fazer a oxigenação do vinho Tem charme e tem educação, né? Aí você pode fazer com educação O seu charme Se brinda também? Se brinda Como é que brinda? Olhando nos olhos? É, exatamente Que coisa linda aí, ó Quando a taça é de cristal Muitas vezes a gente não precisa bater Não encosta, né? É A gente não fica feia Não é jogo de futebol Seu beijo As coisas Gostei, gostei Boa Boa Bacana e água Junto A água sempre, né? Que na verdade ajuda Sim E tem um recadinho Eu queria Já que é pra dar, né? Uns segredinhos que a gente pode fazer Quando a gente vai montar uma mesa especial No guardanapo do Léo até tinha Uma florzinha E um recadinho Esse recadinho, muitas vezes A gente pode colocar, Dani A receita A receita da noite Olha que legal Eu coloco aqui dentro do guardanapo A receita da noite Que legal E o convidado Ou o namorado Ou o marido O cardápio O cardápio, né? Você coloca ali delicado Mandado fazer especialmente Pra aquela ocasião Que legal Já põe as coordenadas ali Quando o convidado chega Ou o esposo chega Ele olha e fala Nossa, foi feito especialmente pra mim Porque é um momento de surpreender, não é? Exatamente Não é verdade Um dia dos namorados É um momento de você surpreender A pessoa que você ama Não só a pessoa Porque tem amigos que almoçam juntos Jantam juntos No dia dos namorados, né? É importante Mas é muito legal você surpreender A pessoa que chega na sua casa, não é? Eu acho tão bonito Encantar Como eu trabalho nesse ramo Há mais de 20 anos E o nosso papel sempre foi surpreender pessoas, né? É E no seu caso também a mesma coisa Exatamente A gente pode fazer isso em casa, não pode? A gente pode Aquela hospitalidade, Léo Do pai e da mãe, né? Quem nunca escutou o pai e a mãe falar Não pode colocar o pé na mesa, né? É Tenha respeito, né? E colocar uma comida gostosa E colocar uma comida gostosa Saborosa, cheirosa, né? Quem não tem essa memória? Qual comida é a sua preferida? E que gostoso no dia dos namorados Você fazer um prato, né? Que o seu esposo ou o seu namorado gosta muito A esposa A esposa O marido pode O namorado pode fazer Exatamente O que é isso, gente? É surpreender, né? Também se não for namorado, quem tiver afim É surpreender Faz aí Você pode Atenção Vocês Vocês aprendem isso aqui todo dia Vocês estão por dentro Não pode decepcionar Faz um negocinho bacana Sabe? E outra coisa A gente Eu vou falar Porque eu acho importante Fala, Dani Se você tá sozinha Fica tranquila Faça pra você Se ame Concordo Não é? É Não precisa pegar um prato Chamar uma pizza Sentar lá no sofá Mas faz uma coisa legal Coloque um prato na mesa Uma taça Beba um vinho sozinho Seja lá que for Na verdade Mas faça esse trabalho Eu tenho essa minha fala Mesmo se você estiver sozinha Arrume a mesa para você sentar Ah, mas isso com certeza Com certeza Com certeza, gente Ai, que bom que você está fazendo Você merece Né? Você merece Faça pra você Ai, você se curte Sabe? Pra você ter um momento Né? Pra você ter uma pausa Pra você admirar Aquilo que você fez também Você também se faz bem Se a gente não se amar Como que a gente vai amar outro? Aí fica difícil Você falou do cardápio Quando a gente convida Pessoas em casa É importante a gente falar O que a gente vai servir Antes da pessoa Antes de ser convidada Qual que é o momento Que eu falo pra pessoa Vou servir tal coisa Muito importante, né? Se você vai receber Por exemplo, hoje Mais dois casais Então é bem legal Você fala assim Olha, vocês tem Podem ou não comer Tem alguma Camarão, por exemplo De algum alimento Isso é imprescindível Porque hoje Muitas pessoas Não podem comer Muitas coisas Então na hora do convite Faça essa pergunta Não tem problema nenhum Isso se você quiser Criar uma surpresa Se não Você convida e fala O prato ser servido hoje Será uma massa Com um creme branco Por exemplo Mas antes Fale sempre Pergunte sempre Porque hoje As pessoas têm restrições Então é importantíssimo É importantíssimo É essencial E do outro lado agora Agora é importante Do outro lado Eu convido a pessoa Pra minha casa jantar Passo pra ela O que eu vou servir E pergunto Você tem alguma restrição? E ela me passa Uma lista de Cinquenta coisas Até onde isso é educado Ou não é educado É Ela vai É se passar uma lista De coisas Eu já passei por isso Já Foi de calda própria É constrangedor Porque você vai olhar Eu prefiro cancelar Nunca mais Vou convidar essa pessoa Essa pessoa Eu não convido nunca mais Mas você que vai ter que preparar Nem que se for uma salada De folhas Bom, folhas Ela pode comer Então é o que ela vai comer Uma salada de folhas E um molho caprichado Bem gostoso Que eu vou colocar aqui Essa pessoa é fácil Só folhas Existe isso, Léo Existe um pouco E parece que cada vez mais Não é verdade? Hoje em dia Cada vez mais Gera um pouquinho Mas um pouquinho De falta de educação também Não é? Gera um pouquinho É É um bom senso, né? Isso O bom senso Porque uma coisa ou outra Eu não comer Tudo bem Mas eu estou sendo convidada Então Eu ter restrição De alguma coisa Algo que me faça mal Tudo bem Eu não posso comer Agora aquilo que eu também Não gosto Que eu não curto Eu vou fazer uma lista Para o meu anfitrião Isso não é, né? Cadê a boa? A educação Eu ia te falar Na lista tinha alho Cebola Pimentões Eu falei Gente, como assim? Como que cozinha? É de alface, né? Peraí que história é essa, né? Como que cozinha, né? Sem alho Cebola Uma aguinha quente E a Ben também Você acha que é isso, né? Porque é difícil demais É uma situação meio complicada Muito complicada Muito complicada Annelisa Olha Annelisa Lindo, né? Uma graça Achei muito legal É uma graça Puxa assim para a pessoa ver Eu quebro Eu quebro Eu achei que fosse montagem Eu achei que fosse aquelas coisas que vira vaso Olha que legal Pessoa que vira copo para fazer as coisas Isso aí, ó Eu sou doido para quebrar Principalmente essas coisas tem cara de cara Mas sabe o legal que você pode fazer? Às vezes a pessoa olha e fala assim Ah, então não vou fazer Eu não tenho isso É Xícaras Sabe mini xícaras? Sim Pega as xícarinhas que tem em casa Pode ser colorida Coloca a vela ali dentro E põe aquela mini xícara Aquela xícara em cima, né? Da mesa com vela É Porque às vezes a pessoa fala assim Ah, eu não tenho castiçal Não tenho Gente, a mesa Ela A gente precisa usar a criatividade É Tem gente que usa esse copo Que é o contrário, né? Isso, usa ele Vira e coloca a velinha em cima Exatamente E tudo dá para a gente fazer em casa Tudo dá para aproveitar Você falou da vela Está vendo? A velinha num copinho Exato Não é verdade? Super sim Dá para a gente se adaptar de qualquer maneira O importante é fazer mesmo O importante é fazer Faz uma pastinha Umas torradinhas Coloca na mesa para iniciar Ah, é tão legal, né? Ah, é muito bom Muito legal Tem que ter Não pode faltar em casa Elisa, adorei Adorei Acho bem legal Tudo que você montou As dicas Acho que inspira A gente precisa desse empurrãozinho aqui Para poder ficar legal Precisa Tem muita gente Só mais uma dica aqui A gente colocou o suplá Mas às vezes você pode estar pensando Ah, mas eu não tenho suplá Sabia que tem gente que usa muito suplá de crochê Né? Pode usar alguma coisa para o baixo Esses molinhos A gente chama de joguinho americano Às vezes a pessoa até nem tem a toalha Então fica super legal na mesa Pega o seu joguinho americano E coloca na mesa Ah, legal E coloca o prato em cima Em cima da toalha Exato Não, aí o joguinho americano é sem a toalha Ou a toalha ou o joguinho americano Tá Fica uma mesa também bem legal Ai, que massa Muito obrigado Eu que agradeço Tenho certeza que o nosso jantar O jantar do Brasil inteiro Hoje será completamente romântico Ah, que bom Muito obrigado Adorei as suas dicas Achei muito legal mesmo De coração E contatos da Nelisa Para você já segui-la E é claro Ficar sabendo de tudo Para você poder agradar E gerar muito amor e carinho E onde você estiver Ó, vou passar aqui É o 12, tá? O WhatsApp dela 12997212443 E tem também o Instagram Arroba Nelisa Underline Castro Muito Pode mandar perguntas Pode mandar perguntas Ah, que legal Ela respondeu Muito bem Muito bem Ela responde Ela é muito simpática Carinhosa Mande perguntas Tira todas as suas dúvidas Peça para ela Que ela vai te atender Linda assim Obrigada a você E como é que eu saio? Ah Boa, vamos lá E quando a visita Não quer ir embora O que a gente fala? Olha, amanhã tem um compromisso? Assim não pode, né? Fazer barulho já não pode Quando a visita Não quer ir embora Você serve o café Ah, é Você serve o café Mas aí você serve o café Para a visita O querido A minha sogra entra Eu já estou dando café Então você não repara Você não repara Mas eu estou indo e trabalha Meu avô falava Vamos dormir Que a visita quer ir embora É Vocês me dão licença? É Com licença